Música Olá, sejam muito bem-vindos ao Rio Grande Rural dessa semana especial direto da Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque. Confira os destaques dessa edição. Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio internacional, é realizada em Não Me Toque. O pavilhão da agricultura familiar atrai visitantes com os deliciosos produtos das agroindústrias familiares. Os espaços temáticos da Emater na feira. Emater divulga a estimativa para a safra de grãos de verão. Vamos ver algumas dicas e sugestões de uso de plantas do Horto de Plantas Bioativas e as receitas que são destaque na Cozinha Show da Emater. A 23ª edição da Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio internacional, está sendo realizada aqui em Não Me Toque. Autoridades e lideranças prestigiaram a abertura oficial do evento no primeiro dia de feira. Ela se equipara, se não ganha, das maiores e melhores feiras do mundo relacionadas ao agronegócio. A Expo Direto é profissional, nos dá orgulho, nos encanta. É uma forma de nivelar, trocar experiências. Aqui você tem a tecnologia de ponta, aqui você tem o manejo de solo mais adequado, aqui você tem todos os produtos que estão na primeira linha para melhorar a vida do agricultor e produzir ainda mais e melhor. Então a Expo Direto é algo que nos encanta, apaixona. É quase como se fosse um emulador para que o agronegócio no Brasil e no Rio Grande possa ser cada vez mais vigoroso e protagonista. A Expo Direto é a feira das feiras para o agro. É aquela que reúne tecnologia, aquela que apresenta um grande volume de negócios, que traz novidades significativas para o setor. E por óbvio que a gente tem que estar aqui acompanhando, aproveitando esse momento e com a Emater junto, que é a grande responsável pela aplicação daquilo que se pesquisa, daquilo que se desenvolve ao longo do tempo. Depois a Emater é quem faz acontecer lá no interior do estado. É muito importante, 23ª edição, a Emater presente desde a 1ª edição e cada vez aumentando o seu espaço de participação nessa feira que é tão importante para o nosso agronegócio. Uma feira que sempre traz novas tecnologias, que traz um belo momento de intercâmbio também para todos os nossos produtores. Enfim, nós cumprindo a nossa parte com todas as nossas parcelas, demonstrando aí a evolução constante de cultivares, de tecnologias, para que a gente possa cada vez mais produzir, bem e melhor, com maior qualidade e com menos impacto no ambiente. Acho que aqui é um momento oportuno para que a gente possa traduzir em loco isso tudo que a Emater faz pelos 497 municípios do estado. A Expo Direto é sinônimo de sucesso sempre, mesmo quando eventualmente a gente tem as dificuldades que um período de estiagem nos impõe, porque aqui justamente vão ser feitos os debates que nos ajudam a encontrar as melhores técnicas, as melhores experiências, a fonte de financiamento, a interação da academia, da universidade, da pesquisa, com o produtor, com a indústria, com os maquinários, tudo o que nessa grande cadeia produtiva vai significar ganho de produtividade. Então a Expo Direto é um ponto alto do nosso calendário para poder alavancar a nossa economia gaúcha O ministro da Agricultura falou sobre as ações do governo para enfrentar a estiagem. Tomamos medidas importantes já, para minimizar esse impacto, a ordem de 430 milhões de reais emergencialmente, temos ciência de que precisamos avançar com medidas estruturantes, com alongamento de dívidas, com a continuidade de investimento, com as linhas de crédito para irrigação. É claro que é fundamental, a partir de uma demonstração clara de compromisso fiscal demonstrado pelas atitudes do ministro Fernando Haddad, que o Banco Central também se sensibilize tecnicamente na redução de taxas de juros para que nós possamos oferecer linhas de crédito mais atrativas para enfrentar crises como essa que estamos passando aqui no Rio Grande do Sul. Depois da abertura, as autoridades seguiram para a Calçada da Fama, onde a senadora Tereza Cristina foi homenageada. Como é que a senhora se sente com essa homenagem? Uma estrela! Estrela do agro! Em seguida, foi realizada a abertura do pavilhão da Agricultura Familiar. A presença das mulheres é destaque aqui no pavilhão da Agricultura Familiar. A Constituição tem 16 mil associados, 85% são pequenos cultores. A Emater dentro da Expo Direto, ela tem um papel primordial, fundamental. A Expo Direto sem Emater é uma coisa, ou a Emater é muito maior em essa camiseta aí. Parabéns a todos! A presença das mulheres é destaque aqui no pavilhão da Agricultura Familiar. Nessa edição da feira, são 230 expositores, entre artesanato, flores e plantas e as agroindústrias familiares. Dessas, quase metade são lideradas por mulheres. Esse ano, então, nós temos 107 expositores que são liderados por mulheres. Isso demonstra, realmente, o protagonismo das mulheres à frente dos empreendimentos, das agroindústrias, do artesanato. Então, demonstra, realmente, que cada vez mais as mulheres estão se inserindo, estão à frente das atividades rurais, principalmente das agroindústrias e do artesanato. Isso demonstra, realmente, a importância da geração de emprego, de renda na atividade e a importância que a atividade das agroindústrias tem, cada vez mais, para a família, para o empreendedor rural, que é o nosso público assistido e que está conosco aqui no pavilhão da Agricultura Familiar. Glaucia faz parte da terceira geração de mulheres produtoras na família. A gente ficou uma temporada morando na cidade, mas foi criada no interior. Quando a gente voltou para o interior, a avó já tinha ensinado a mãe a fazer queijo, a mãe passou os conhecimentos para mim e eu fui aprender novas técnicas também, com cursos, aprimorar o conhecimento também para melhorar a qualidade na agroindústria. Muito gratificante porque, na verdade, é um trabalho de superação e, ao mesmo tempo, de motivação, porque as dificuldades que a gente tem no dia a dia e a dificuldade que a gente superou, que nós começamos com uma história depois da doença da minha filha, que teve leucemia, a gente veio, tinha vontade de vir para o interior, mas a gente veio um pouco antes para continuar o tratamento dela. E daí surgiu a ideia da agroindústria, uma coisa que eu gostava de fazer, de fazer o queijo, né? Aí fui aprimorando os conhecimentos, com novos produtos, começamos com artesanal, 50 quilos por mês, hoje nós estamos com 400 a 500 quilos por mês. A gente produz o leite na propriedade, eu tiro o leite, eu levo as vacas para a pastagem, eu vou comprar comida para as vacas, pago, claro, eu e o marido junto e os filhos dando suporte também. Mas a gente faz tudo na propriedade, compra, tira leite, vende, faz marketing, tudo junto. É a força da mulher no campo em todos os processos, né, do trabalho. Sim, todos os processos a gente vai fazendo. Em uma área de 1,3 hectare, a Emater trouxe 16 espaços temáticos para a edição da Expo Direto Cotrijal 2023. Nessa edição da feira, a instituição tem como tema Extensão Rural, conhecimentos que geram resultados. Presente desde a primeira edição da feira, a Emater apresenta temas aliados à agricultura familiar, novidades em tecnologias, informações técnicas, além de oferecer espaços agradáveis de contemplação, aprendizado, troca de experiências e muita diversidade. Nessa edição de 2023, nessa grande parceria com a Cotrijal, nosso parceiro e os demais parceiros, nós estamos trabalhando o tema Extensão Rural, conhecimentos que geram resultados. Então, nas nossas 16 temáticas que estão sendo apresentadas, juntamente com o Pavilhão da Agroindústria Familiar, nós trazemos as experiências, era o nosso objetivo, de todo o trabalho da Extensão Rural, do dia a dia aplicado nos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, com conhecimento, com muita tecnologia. Sabendo que todo esse trabalho que é mostrado na Expo Direto, ele acaba sendo aplicado lá no campo, lá nos municípios, gerando renda, trabalhando o lado social, respeitando as condições ambientais e movimentando o nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, todo esse trabalho, toda essa maravilha desse espaço que foi construído através e a partir da coordenação da nossa coordenadora Ana, de todos os colegas, os 80 colegas aí que estão aqui trabalhando desde o ano passado, tudo isso é o reconhecimento e o coroamento do trabalho da Extensão Rural. Então, o nosso agradecimento fica também aos nossos colegas, né, por se doarem, porque eles não deixam de ser extensionistas no dia a dia, lá nos escritórios, eles doam o seu tempo, eles vêm até a Expo Direto durante o ano, preparando para que na Expo Direto tudo isso aconteça e tudo esteja na melhor condição possível. Ana, como é que foi coordenar todo esse espaço, né, um espaço que mobiliza tantos profissionais, tantos extensionistas, né, de vários municípios, de várias regiões do estado e que atrai também tantos visitantes por aqui? Isso, Ellen, na verdade, é desafiador, né, estar num papel de coordenação, onde a gente conta com um grupo de 80 colegas, né, que vem de diversos lugares do nosso estado e que trabalhamos, assim, num espaço, numa área tão grande, né, também. Então, uma feira desse tamanho, com essa responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante, né, assim como nos desafia, também é um trabalho muito gratificante. Em visita à Expo Direto, o governador do estado passou pelo espaço da Emater. Admiro muito o que os gaúchos em pequenas propriedades são capazes de fazer. E com o apoio da Emater, ajudando a aumentar a produtividade, acoplar as melhores técnicas e práticas que dêem a eles ganhos de produtividade e que também nos ajudem, né, a orientá-los aí para as melhores formas de produção, inclusive em função das necessidades de melhorar manejo de solo e tudo que pode nos ajudar a reduzir emissões de carbono, produção mais sustentável. Então, a Emater é muito importante e feliz de ver ela presente firme aqui na Expo Direto. Depois do intervalo, os espaços temáticos da Emater na Expo Direto. Nós já voltamos. Felipe Lourenzini, engenheiro agrônomo regional Frederico Westphalen. Estou aqui no setor de cultura, manejo de culturas. Então, a gente está trabalhando com algumas situações de plantas autonais, alternativas para manejo autonal. Então, a gente tem a cultura do feijão, alguns trabalhos com a questão da cevada, trigo, né, um trigo bem no cedo, semeado ainda em janeiro, né, triticale, sorgo e girassol. Então, são alternativas de culturas para o manejo autonal, né, para a gente aumentar a rentabilidade do sistema de produção. Ainda nas nossas estações aqui, a gente tem na cultura da soja, né, alguns cuidados que a gente tem com as novas tecnologias do manejo de herbicidas, na questão do uso do 2,4-D, na tecnologia em list e no uso do ticamba para a tecnologia x-tente. Então, a gente tem alguns cenários onde foi trabalhado a questão de deriva, né, o efeito desses herbicidas, quando mal manejado, o que pode ocasionar os sintomas que ele ocasiona na cultura da soja. E aí, na questão do milho, né, a gente optou por questão de posicionamento de população de plantas, questão, então, de densidade de plantas, tanto no sistema irrigado como no sequer. Aqui a gente tem a densidade de milho, então, com 70 mil plantas por hectare, né, avançando, a gente vai aumentando a população, né, a gente vai... Aqui a gente tem uma densidade de 80 mil plantas, né, população onde que se adequou mais, onde a gente não tem planta dominada, e na sequência a gente vai ter 90 mil plantas, onde a gente começa a ter planta dominada, né, e plantas com já problemas em produtividade. Então, como o ajuste da população de plantas para encaixar em cada sistema, para cada material em ambos os sistemas, seja no sequeiro ou seja nas áreas irrigadas. Rafael Goulart Machado, escritório municipal da EMATER de Cuxilha. Estamos no espaço de solos da Expo Direto Cotrijal para mostrar a importância das plantas de cobertura para a construção de um bom perfil de solo, espaço para infiltração de água e crescimento das raízes, mitigação de processos erosivos e tornar o sistema de produção mais sustentável mesmo, mediante condições de estiagem. Nesse sentido, aqui no nosso espaço de solos, estamos demonstrando algumas alternativas de plantas de cobertura, dentre elas, gramíneas de verão, crotalária, o trigo murisco, que venham a ser usadas em consorciação com a cultura da soja, sistemas de consorciação, então ainda sistemas de rotação de culturas, para que possamos construir um solo poroso, profundo e bem drenado e principalmente protegido superficialmente pela presença de palha. Então, nós temos algumas opções de plantas de cobertura que contemplam as gramas de verão, a própria crotalária, o nabo forrageiro e tudo isso propicia, em decorrência da presença das gramíneas de verão, um crescimento radicular vigoroso, espaço para crescimento das raízes e espaço para armazenamento de água. Nesse sentido, a construção de poros e matéria orgânica ao longo do perfil, ela é bastante significativa, de modo que quando nós trabalhamos com a soja, que é o carro-chefe economicamente das propriedades, nós temos condições de encontrar um perfil poroso, profundo e bem drenado. Nessas condições de armazenagem de água a 40 centímetros de profundidade, o produtor pode encontrar cerca de 20 dias sem pluviosidade e sem perdas de produtividade, em decorrência desse maior estoque de água que o solo propicia em função de sua profundidade. Por outro lado, quando nós temos a soja cultivada em um sistema de rotação, com vegetações espontâneas de inverno, com azevém espontâneo, a tendência é que o solo vá se tornando cada vez mais superficial, essa camada compactada fique próximo dos primeiros 10 centímetros e, consequentemente, o estoque de água é menor. Dada a demanda hídrica da cultura da soja, em 3 a 4 dias, no período do início do enchimento de grãos, a cultura já está apresentando déficit hídrico e perdendo produtividade. Então, nesse sentido, os sistemas de rotação de cultura são opções que os produtores têm para melhorar a porosidade de solo, a estrutura de solo, visando, então, estabilidade produtiva. Me chamo Joana Graciela Hanauer, sou engenheira agrônoma do Escritório Municipal da Ematerra de Passo Fundo, Regional de Passo Fundo. Estamos na Expo Direto Cotrigial 2023, na parcela de tecnologia de aplicação, aonde apresentamos, nesse ano, o Programa Estadual de Inspeção de Pulverizadores Agrícolas, o Inspeciona RS. O objetivo do nosso programa é diminuir, através das inspeções dos pulverizadores, qualquer tipo de contaminação, seja humana ou ambiental, e a diminuição de custos com as aplicações dos defensivos agrícolas pelas perdas inerentes que podem estar ocorrendo através de aplicações aonde a gente não está com a calibração dos pulverizadores da forma adequada. Para maiores informações, os agricultores podem procurar os escritórios municipais das Ematerra do seu município. Prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais das 28 associações regionais ligadas à Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul e a diretoria da Emater estiveram reunidos no espaço da instituição, na Expo Direto Cotrijal, para o terceiro encontro com prefeitos. Na pauta do encontro esteve a contratação de novos empregados para o quadro técnico da Emater e o trabalho da extensão rural nos municípios. E agora é o momento que a gente reúne com uma parceria com a FAMURS através do prefeito Paulinho para tratar de temas de interesses dos municípios. Em última análise, temas de interesse dos nossos produtores. A gente vai tratar sobre plano municipal de desenvolvimento rural, sobre como a Emater pode ajudar ainda mais com a agroindústria. Por vezes, no município, o relacionamento da prefeitura com a Emater não pode ser restrito à capacidade técnica que aquele técnico tem na cidade, porque nós temos um centro de especialidade, por exemplo, como é o caso da agroindústria, que pode dar suporte para aquele técnico e atender todas as cidades nessa área que é uma área importante. Nós temos a questão também do processo seletivo que está em andamento, os prefeitos vêm pedindo mais colegas, a Emater vai ter que repor uma certa quantidade de colegas no quadro e abrir para escutar, aprender e construir junto dias melhores para os nossos produtores. O que os municípios mais precisam que a Emater faça nos municípios? Primeiro, a gente precisa estar sempre muito próximo, né? FAMURS e a Emater precisam ter uma linguagem única, precisam aí estar mostrando a importância da Emater para os municípios. A gente conversava poucos dias atrás com o presidente Christian, não só sobre os escritórios locais, mas toda a estruturação técnica que a Emater possui e que está à disposição dos municípios, às vezes, para buscar uma nova alternativa, implementar uma nova cultura, enfim, dar este suporte aos municípios. Então, isso eu acho que é fundamental. Nós agora, na nossa última reunião que tivemos com o governador Eduardo Leite, que reunimos lá as 28 associações regionais, colocamos também a importância de termos aí seleção pública para novos profissionais para a Emater. A gente vê e sente no dia a dia de muitos municípios a dificuldade de termos profissionais à disposição como sempre tivemos. Então, nós temos alguns municípios quase descobertos, tendo que colegas de regionais ou da região suprir essa demanda e também alguns municípios que precisam de técnicos em outras áreas, além das que já tem. E a ampliação desse número do quadro. A gente sabe que já faz um tempo, o governo passou por reestruturação, as questões financeiras, mas nós entendemos que principalmente agora, inclusive nesse momento em que nós temos aí mais uma estiagem, em que nós temos toda uma demanda do próprio trabalho da Emater para podermos construir os projetos técnicos, das reservações de água, das questões de poços, enfim, tantas outras, podermos contar com uma estrutura da Emater com profissionais qualificados e que possam atender as demandas dos municípios é muito importante. Então, acho que essa é uma demanda também que a gente já levou e que vai estar ao lado também para construir junto com a Emater. Muito obrigada. E veja a seguir, Emater divulga a estimativa para a safra de grãos de verão e as características e formas de uso das plantas bioativas. A gente já volta! tomou posse na última semana o novo diretor técnico da Emater Ascar, Claudinei Baldissera. Claudinei, quais os desafios, expectativas para essa gestão agora como novo diretor técnico da instituição? É isso aí. Começamos uma caminhada na diretoria técnica da Emater, da Ascar e temos desafios grandes pela frente de dar continuidade ao serviço de assistência técnica, extensão rural e social que a Emater já vem promovendo ao longo de toda a sua história. Então, internamente promover canais de diálogo, promover processos de planejamento que dêem conta das demandas que os municípios, que as regiões, que os diferentes sistemas de cultivo, que os diferentes sistemas de produção animal e vegetal demonstram em cada região do estado do Rio Grande do Sul e que as diferentes necessidades e as diversas necessidades na área socioassistencial também se apresentam em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é um foco bastante importante e de alinhar também ações com os governos municipais, com o governo estadual através das suas secretarias e com também ações com o governo federal. Então, nós temos grandes desafios pela frente, mas desafios que eu tenho como meta principal e que temos como meta principal de amplo diálogo com todas as instituições que representam a agricultura no estado do Rio Grande do Sul, especialmente aquelas voltadas aos públicos preferenciais e prioritários, que a Emater presta assessoramento e também internamente com todos os colegas, com todas as estruturas que a Emater possui aí nas suas diferentes formas hierárquicas e de condução e de operação dos trabalhos que desenvolvemos. Tá certo. E começando essa missão nessa grande feira que é a Expo Direto, com essa mobilização dos colegas aqui com tantas parcelas, mostrando aí todo o trabalho de extensão rural que a Emater desenvolve em todo o Rio Grande do Sul. A importância de estar presente aqui nesse momento, também com a visita de tantos produtores que é o público aí da extensão rural. Isso. É um começo bem desafiador, porque a Expo Direto, que é realizada aí com uma grande parceria, a presença da Emater contribuindo com toda a organização que a Corte de Jal possui e que já vem também de longa data, são várias edições que vêm se aprimorando e apresentando aquilo que a Emater tem de bom, aquilo que a Emater tem de capacidade de desenvoltura, de diversidade, de promover a diversificação e mensagem de diversificação das propriedades e dos agricultores que são assessorados. Então, é um desafio bastante grande, mas é uma feira muito bem organizada, é uma feira que, com o conhecimento de todos os colegas que atuam e que se dedicam à formação das parcelas, à didática de apresentação dos temas que são abordados. Tenho certeza que cada vez mais essa feira tem uma missão de passar uma mensagem muito importante para os visitantes, muito importante para os agricultores que visitam as parcelas da Emater e que visitam toda a feira, toda a Expo Direto, que é uma feira que é uma referência não só no estado do Rio Grande do Sul, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. A Emater, em parceria com as Secretarias Estaduais da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e do Desenvolvimento Rural, divulgou a atualização da estimativa da safra de grãos de verão 2022-2023 durante o tradicional café da manhã para a imprensa na Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque. Diversas autoridades entre secretários de Estado, dirigentes de instituições públicas e privadas e imprensa acompanharam a apresentação feita pelo diretor técnico da Emater, Claudinei Baldicera. A fechagem do ano passado foi mais severa, foi até mais estendida e no retrato desse ano, como eu reportei, houveram chuvas que foram heterogêneas, elas ocorreram de forma diferente dentro dos municípios e de certa forma até impactou positivamente porque várias lavouras elas foram beneficiadas pelas chuvas espaças. Então isso beneficiou e foi, se comparado à estiagem do ano passado, ela foi menos severa pelos números até que são apresentados. De acordo com os dados coletados na segunda quinzena de fevereiro, o Rio Grande do Sul deverá acolher mais de 24 milhões de toneladas com os principais grãos de verão. Isso representa uma redução de 26,91% com relação à estimativa inicial. O presidente da Emater comentou os impactos que a estiagem pode causar nas culturas. Bom, é um momento importante que se fecha um balanço para apresentar para a empresa, para dar transparência e publicidade a todos os números produzidos pela Emater. Infelizmente, as notícias não são as melhores. Temos um impacto em torno de 40% na produtividade do milho, onde nós tínhamos uma expectativa em torno de 120 sacos, sacas por hectare. Hoje, temos uma expectativa em torno de 74. Temos um impacto em torno de 30% na soja também, onde a expectativa seria de uma produção de 55 sacas por hectare. E nós temos uma estimativa em torno de 36 sacas para esse ano. Obviamente, isso é uma estimativa para o Estado inteiro. Temos regiões do Estado que os números são bem piores do que esse. Temos regiões do Estado onde tiveram algumas chuvas pontuais que os números são bem melhores. Mas, do ponto de vista do Estado, nós devemos ter um prejuízo de em torno de 30% na nossa produção de soja em torno de 40% tanto no milho-cilagem quanto no milho-engrão. O secretário Santini falou sobre a redução nos percentuais estimados de produção em função da estiagem. Nós estamos aí vivendo mais uma estiagem, mais um período de perda aqui no Estado em maior ou menor número dependendo do local que se traz os dados. Mas que a gente tem condições, plenas condições de mudar a partir desse programa que o governo está lançando agora. O governador Eduardo Leite tem demandado muita energia com apoio inclusive com transversalidade das secretarias do meio ambiente, da agricultura, do desenvolvimento rural, da defesa civil para que a gente possa nos próximos quatro anos mudar essa realidade. E certamente com uma segurança hídrica adequada nós teremos um aumento na produção porque tecnologia tem de sobra. Basta passear aqui pelas estandes da Expo Direto a gente vai ver que tem muita tecnologia a ser aplicada. Aliás, é o tema da Expo Direto desse ano é a tecnologia e a gente percebe que o que hoje nos atrapalha muito é a falta de água. Então a gente vai trabalhar de forma muito intensa com a Emater que vai ser fundamental para a elaboração dos projetos para fazer com que esses números no ano que vem sejam infinitos e também tem melhoras do que esses. E o governo do estado prepara algumas ações de combate à estiagem. O governador através do seu gabinete desenvolveu o programa que é o Supera que é um programa que foi pensado para a estiagem mas que não é só para o período da estiagem. Dentro do Supera a gente tem várias ações de diferentes secretarias então a Secretaria de Meio Ambiente entra mais com os programas a médio e longo prazo de revitalização de bacias que são executados pela própria Emater de revisão dos regramentos para a reservação de água e também temos aí algumas ações de fomento para a irrigação. Então nós entendemos que a dificuldade em licenciar pode ser um dos problemas mas também a falta de divulgação de tudo isso que se pode fazer e como se pode fazer e a falta de orçamento para executar isso na propriedade pode estar retardando essa ação de reservar água que cada vez mais a gente tem visto que é crucial para os agricultores. Então quando a gente passa por três anos seguidos de estiagem vai ficando cada vez mais difícil mas a sorte é que no Rio Grande do Sul a gente também tem períodos de chuva. Então esses programas o Supera embora tenha sido montado para estiagem ele também vai trabalhar naquele período que a gente tem abundância de chuvas. Então vai ter ações voltadas a regulação de fluxo por exemplo. Então nesse sentido o nosso olhar é sobre a oscilação da oferta de água que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e ainda bem que nós temos períodos de chuva capazes de abastecer esses reservatórios que depois vão dar tranquilidade no futuro. Os benefícios das plantas bioativas para a pele é o tema do horto de plantas bioativas da Ematerna Expo Direto. Hoje vamos aprender os benefícios da babosa e como fazer um shampoo à base da planta. Vamos então começar a trabalhar um pouco sobre as plantas medicinais que fazem um bem danado para a nossa pele. A primeira planta que nós vamos trabalhar é conhece a babosa? Já ouvi falar dela? Usa no seu dia a dia? Então vem com a gente que você vai acompanhar agora. Você vai utilizá-la no dia a dia. Tá? E a nossa receita de hoje é o shampoo de babosa. Vamos lá então. Nós vamos precisar de 200 ml de gel de babosa. É esse gelzinho aqui. De onde é que ele sai esse gelzinho de babosa? Vamos lá. Então primeiro antes de te mostrar o gel eu quero que você tenha cuidado quando você vai cortar lá a babosa da tua horta ou que ela está no teu jardim você tem que deixar esse gel mais amarelado escorrer pois ele tem alta concentração de toxicidade. Então depois que ele escorreu bem você pode com o alcinho de uma faca você pode ver que aqui ele já está pingando bem menos cortar as laterais. Nós vamos tirar esta parte. Gleice, mas por que que a gente utiliza a babosa mesmo? Ah, boa pergunta. A babosa ela é essencial para fazer a hidratação da nossa pele do nosso cabelo ela ajuda quem tem pessoas que tem caspa se borreia e tem aquela dica para a dona da cozinha? Ah, sabe quando você vai levantar a panela que está fervendo vê aquele vapor assim no teu braço e daí depois ficar dentro daquela queimadura você pode utilizar o gelzinho de babosa para poder hidratar a pele e fazer a cicatrização olha, pega essa dica aí Muito bem Denise vamos então mostrar como é que a gente tira o gel a gente vai pegar o auxílio de uma colher e nós vamos raspar então é esse gelzinho aqui que a gente vai bater no liquidificador né? Muito bem olha aqui o gelzinho sai bem transparente e sem aquele líquido amarelo da toxidade posso usar ele direto assim na pele? pode fundamental hidratação perfeita na pele e no cabelo também opa e como é a receita que nós vamos fazer agora? então agora nós vamos fazer o shampoo de babosa então nós vamos pegar 200 ml de gel de babosa esse gelzinho aqui a gente vai fazer aqui dar em torno de uma xícara tá? de isso a gente tem em casa uma xícara de gelzinho de babosa coloca no liquidificador vou ajeitar aqui o nosso limito vou bater ele isso aí agora nós vamos utilizar em torno de 500 ml de shampoo neutro aquele shampoozinho neutro que a gente encontra lá no supermercado e vamos então fazer as medidas aqui 500 ml ele não vai alterar a consistência do shampoo então pode ficar bem tranquilo só tem uma coisa né Glace depois esse shampoo qual o prazo e validade para a gente utilizar 30 dias e o detalhe não precisa guardar na geladeira não pode ficar lá no nosso banheiro ah e outro detalhe ele não pode ser usado diariamente duas a três vezes na semana só exatamente porque ele na verdade é um shampoo medicinal isso mesmo agora a gente vai misturar fazer bem a misturinha então depois que a gente misturou bem a gente vai coar e a babosa que a gente costumeiramente tem em casa ela tem um nome científico né Denise ah e uma dúvida também que o pessoal sempre pergunta a babosa aquela que tem as pintinhas eu posso utilizar também ela não tem muito tão medicinal como a babosa que se chama babosa aloe vera ou a aloe arborescense tudo bem que é essa aqui que é essa aí qualquer uma das duas que a gente utilizar ela vai ter princípios ativos que vão auxiliar na questão da cicatrização da hidratação da nossa pele muito bem vou colocar aqui e daí vai colocar na embalagem né aqui prontinho o nosso shampoo de babosa faça bom proveito no próximo bloco cozinha show da ematerna expo direto apresenta geleias e chimias diversidade e sabor não perca na região da ematera as cargas de soledade diversos municípios realizaram eventos alusivos ao dia internacional da mulher celebrado na quarta-feira dia 8 de março as festividades iniciaram no sábado dia 4 em barros caçal no sexto encontro delas o evento registrou grande participação de público e a programação contou com apresentações culturais concurso de fantasias e muita música na quarta-feira agricultoras de 10 municípios da região centro-serra estiveram no parque da feijão em sobradinho para participar do 29º encontro intermunicipal de mulheres do centro-serra a programação contou com palestra leitura e entrega da carta de sobradinho às lideranças presentes com reivindicações das mulheres rurais o evento contou com a participação do presidente da emater cristian lemos também na quarta-feira em campos borges foi realizado o segundo encontro municipal de mulheres com a participação de mais de 350 mulheres o evento teve como foco o empreendedorismo feminino e homenageou as mulheres empreendedoras tanto do meio rural quanto do meio urbano com a presença de lideranças imprensa expositores e agricultores aconteceu na semana passada em Rio Pardo o lançamento da 21ª Expo Agroafubra a EMATER esteve representada pelo diretor administrativo Alexandre Duran pela gerente regional Lúcia Souza pelo coordenador do espaço Casa da EMATER Matias Streck e pelo gerente de comunicação Matheus da Rocha o evento contou também com a presença do secretário estadual de desenvolvimento rural Ronaldo Santini que destacou os programas e ações governamentais a curto médio e longo prazo após o lançamento acompanhado pelos representantes da EMATER Santini visitou o espaço Casa da EMATER e conferiu os preparativos da instituição para a maior feira voltada à agricultura familiar do Brasil e esse ano nós temos 20 temáticas trabalhando a diversificação na pequena propriedade então eu convido você pequeno produtor eu convido vocês que estejam aqui na feira esse ano que venham nos visitar nesse espaço e que a gente vai receber muito bem vocês a Expo Agro acontece entre os dias 21 e 24 de março na cozinha show da EMATER na Expo Direto o tema apresentado esse ano foi geleias e chimias diversidade e sabor vamos ver algumas das receitas apresentadas nessa edição Olá eu sou Ednego Pinger extensionista da EMATER na Expo Direto Cotrijal 2023 a cozinha show da EMATER Ascar aborda o tema geleias e chimias diversidade e sabor e hoje eu vou ensinar a receita de geleia de bacon com cebola para essa receita nós vamos utilizar os seguintes ingredientes 500 gramas de bacon picado 3 cebolas médias picadas 5 colheres de sopa de vinagre balsâmico meia xícara de açúcar mascavo e 2 colheres de chá de sal então nós vamos iniciar o preparo da nossa receita colocando o bacon picado para fritar em uma frigideira quando o bacon já estiver dourado nós retiramos da frigideira e reservamos depois de retirar o bacon então nós vamos utilizar a mesma gordura que nós fritamos para fritar a cebola quando a cebola estiver dourada nós acrescentamos 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico e mexemos bem até absorver depois que a cebola absorveu bem o vinagre nós vamos acrescentar o restante do vinagre balsâmico são 3 colheres o açúcar mascavo e as 2 colheres de sal vamos misturar bem e deixar alguns minutinhos até que o açúcar dissolva bem depois de dissolvido bem então o açúcar nós vamos acrescentar o bacon e deixar cozinhar por mais 2 minutinhos então essa é a nossa receita pronta de geleia de bacon com cebola e você pode utilizar essa receita para acompanhar e também incrementar vários pratos como torradinhas hambúrgueres carnes queijos e entre outros você pode armazenar a geleia na geladeira em um vidro fechado por até 3 dias eu espero que vocês tenham gostado essa é uma das receitas apresentadas na cozinha show da Emater na expo direto cotrijal 2023 Olá eu sou Katiele Klein extensionista rural social da Emater Ascar do município de Tapera hoje eu vou apresentar a vocês a receita de geleia de frutas vermelhas para a receita nós vamos precisar de 700 gramas de frutas vermelhas aqui foram utilizadas 350 gramas de morango e 350 gramas de frutas vermelhas da época pitanga cereja e mirtilo 300 gramas de açúcar e suco de meio limão o modo de preparo é bem simples nós vamos misturar todas as frutas em uma panela de preferência uma panela de fundo grosso aqui nós estamos utilizando então essas frutas vermelhas mas dependendo do que tem a disposição então na propriedade e a época em que você vai estar preparando você pode utilizar framboesas jabuticaba guabiju enfim amoras o açúcar e o limão agora nós vamos misturar e levar ao fogo após aproximadamente 20 minutos de cozimento a nossa geleia está pronta essa é a textura que ela fica ela deve ser armazenada em vidro esterilizado por até 90 dias e ela serve para acompanhar pães bolos sorvete e queijos olá eu sou Simone Busnello durante extensionista social da Emater do município de Marau estarei apresentando aqui hoje a receita da geleia de hibiscos com maçãs sem açúcar para fazer essa receita nós vamos utilizar 5 gramas de hibiscos desidratados 800 ml de água 4 maçãs de tamanho médio picadas aqui nós temos um exemplo de maçã tamanho médio o modo de preparo nós vamos ferver o hibisco com a água por aproximadamente 3 minutos o resultado desta fervura vai ser adicionado no liquidificador junto com as 4 maçãs picadas ou cortadas em tamanhos médios pode ser a maçã também antes do hibisco tirar as sementes das maçãs pode deixar a casca batemos tudo muito bem no liquidificador após bater completamente a maçã nós temos uma mistura bem triturada da maçã com a calda de hibiscos levamos esta mistura ao fogo baixo para cozinhar mexendo sempre cozinhando sempre em fogo baixo e mexendo sempre após cerca de 20 minutos nós temos a geleia pronta nós temos aqui o ponto da geleia de hibiscos com maçã sem açúcar retiramos do fogo vamos acondicionar em vidros previamente esterilizados esta geleia de hibiscos com maçãs pelo fato de não conter açúcar deve ser guardada na geladeira sobre refrigeração por um período máximo de 7 dias esta receita faz parte da cozinha show da Emater na Expo Direto Cotrijal 2023 Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal do Youtube acesse youtube.com barra Emater RS e se quiser mandar um recado para a gente pode enviar através dos comentários do Youtube pelas redes sociais da Emater RS ou ainda para o endereço Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS o CEP é 90150-053 e o e-mail é rgrural arrobaemater.che.br E nós encerramos por aqui o Rio Grande Rural especial da Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau